É a etapa final do projeto e a gente já consegue perceber as diferenças que esse grupo eclético tem nos treinamentos. Veja uma evolução, assim, desde o começo do projeto a gente já vê uma evolução de todos eles. Alguns têm mais disponibilidade para treinar, então eles conseguem uma melhora nessa condição, nessa capacidade física deles. Que mesmo com a sua rotina, seu cotidiano, é possível encaixar uma rotina saudável dentro da vida de cada um. A gente vê que alguns já se desenvolveram um pouco mais, não só por essa disponibilidade, às vezes, de horário, mas pelos próprios aspectos físicos também. Isso vai aparecendo, que alguns têm um pouco mais de facilidade e vão conseguindo cumprir melhor isso, alcançando os objetivos de maneira mais rápida do que outros. Mas isso não tem problema nenhum, porque a ideia geral mesmo, que a gente passou para o pessoal do grupo, é de que o importante é completar a prova. É cumprir os seus 5 quilômetros, 6 quilômetros que cada um vai ter que fazer e chegar ao final. Mais do que qualquer outro resultado de velocidade ou de tempo, o importante é cumprir e colocar. A gente sabe que isso vai fazer diferença. Então a gente percebe assim, alguns têm se dedicado vindo para a academia, porque não conseguem fazer na rua, por causa do horário de trabalho. Outros têm se dedicado fazendo essa mescla. Tem ainda um grupo que está direto no parque, correndo. Tivemos o caso de uma das participantes, teve um pequeno problema de saúde. São coisas que podem acontecer no caminho. Isso fez com que ela tivesse que praticamente interromper os treinos durante uma semana. A gente também vê a expectativa do pessoal que vai chegando próximo da prova. Ainda tem aquele sentimento, será que eu vou conseguir? Será que vai dar tempo? Mas eles não perceberam alguns ainda que o tempo já está chegando e que eles já estão conseguindo. Eu falo, já estão um passo à frente de todas as pessoas que nem começaram, que nem tentaram. Com os últimos treinos eu tenho me empolgado, porque eu vejo que todos têm a sua dedicação. Eu vejo que eles vão conseguir completar a prova e não falei nada para eles, mas eu tenho uma meta aí de a gente conseguir terminar antes de dar um meio dia, meio dia e pouquinho a prova. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Mas a ideia é essa, de a gente terminar e terminar todo mundo bem, todo mundo tranquilo e que seja a primeira de muitas. Todos estão empolgados, eu vejo alguns que têm uma empolgação maior, eu vejo que estão se apaixonando mesmo pela corrida. E isso é o principal, mudaram o estilo de vida também, já relata que está mudando a alimentação, mudando a rotina. Tem uns que estão vindo seis horas da manhã. Então, isso é legal, isso mostra que só dá um empurrãozinho que o resto vai tranquilo. Tchau.